Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário e no episódio de hoje você vai aprender como melhorar a gestão da sua incorporadora, como melhorar a gestão da qualidade, como criar processos, nada mais do que isso também, para que você possa escalar na incorporação. Então, se você já tem uma incorporadora, já fez algumas casas para venda, já fez um prédio na sua cidade, quer escalar, quer captar recursos via pessoa jurídica, plano empresário, apoio à produção, saiba que você precisa, antes de você ter acesso a isso, antes de você escalar e começar a virar uma bagunça internamente da sua empresa, você precisa ter alguns ajustes, algumas melhorias que você deve fazer na gestão da sua incorporadora, para que você possa ter acesso a esse crédito, para que você possa ter uma empresa organizada também. E para conversar comigo sobre isso hoje, trouxe dois convidados de peso, tanto do mercado imobiliário, como também de gestão de empresas como um todo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Funiel e Igor Funiel. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, muito bom estar aqui, obrigado por nos receber. Prazer falar desse tema tão importante para o mercado de construção. Legal, bom demais. Tanto o primeiro agradecer a presença de vocês, né? Para nós é um prazer receber os proprietários da Templo, da Templo, da Revoluto também, que são nossos parceiros na certificação via PBQPH, também ISO 9001, a gente está construindo essa parceria juntos aqui e a gente ficou... Tanto nós tínhamos dúvidas, muitas dúvidas sobre melhoria de gestão de empresas no ramo da incorporação, que a gente entendeu que as nossas dúvidas também poderiam ser dúvidas de vocês. Então, aqui vai ser uma consultoria ao vivo, tá? Nós vamos explorar vários pontos aqui sobre gestão, processos, sobre rotinas internas de uma empresa, de uma incorporadora em específico, que você vai se beneficiar ouvindo ou assistindo esse podcast também, tá? E além do Igor e do Rodrigo, também trouxe um grande convidado de peso, meu parceiro aqui na CP8 Educação, Matheus Saldanha, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Maravilha, show demais. Show demais. E pessoal, então talvez você esteja ingressando na incorporação imobiliária agora, é importante que você já ouça esse conteúdo, já comece a criar uma familiaridade com esse tema, mas se você já tem uma incorporadora, se você está pensando em escalar, ou se você já está num porte já maior, tenho certeza que esse conteúdo aqui, você não consegue ter acesso de forma facilitada, então preste muita atenção, porque realmente vai ser conteúdo denso. Além de uma conversa solta aqui entre colegas, vai ser também um momento para você aprender muita coisa. E antes de mais nada, Rodrigo, Igor, eu gostaria que vocês se apresentassem de uma forma mais breve, para que as pessoas de casa possam conhecer vocês e saber de onde vocês vieram, para onde vocês estão indo. Boa. Vamos lá. Eu sou Igor Funiel, hoje sou o CEO da Templo, do Evoluto. Comecei a jornada empreendedora há 23 anos atrás, sempre com essa vontade de ajudar o empresário a alcançar o próximo passo, dar o próximo passo. Então, desde sempre com consultoria, desenvolvimento de pessoas, treinamento. E a Templo 1 é uma empresa que tem como principal vocação preparar empresários para certificação em normas ISO e correlatas, e o que a gente tem dito ultimamente, ajudar empresas a crescer. Vai ser muito legal falar sobre isso. A outra empresa do nosso grupo, o Evoluto, é uma empresa que tem como objetivo ajudar empresários de consultoria a digitalizar e escalar os seus processos, sempre conectando especialistas a mais e mais pessoas, para a gente assim impulsionar o ciclo virtuoso. Então, ambas as empresas têm essa pegada, e é a minha pegada. Tenho um prazer imenso em ajudar empresas e pessoas a se desenvolverem através de tecnologia, de conhecimento, de processo. É isso, de forma breve. Legal demais. E até contar para vocês como que eu conheci vocês, como que a gente chegou até vocês. Vocês não chegaram até nós, a gente foi procurar, a gente bateu na porta lá da Templo. Nós estávamos, estamos nesse trabalho, nesse ano, nos próximos anos, de organizar a casa, estruturar, preparar a fundação bem sólida para crescer na incorporação imobiliária. E nós entendemos que, para a gente ter, a gente obviamente vai explorar isso aí logo na frente, mas a gente entendeu que para ter acesso a crédito, para ter também uma perspectiva dos olhos de um cliente de empresa organizada, empresa bem estruturada, a gente precisava também melhorar a gestão da qualidade da nossa empresa, dos nossos processos. Então a gente foi atrás de saber como que a gente fazia para melhorar isso. E aí a gente encontrou o principal player, posso dizer assim, me corrijam se eu estiver errado, a principal empresa que auxilia o incorporador, auxilia o empresário de modo geral, não só o incorporador, mas focando aqui para o nosso ramo, a melhorar isso, a criar rotinas internas, a gerir melhor a sua empresa. E além de a gente ter visto vocês através da internet, também teve um mentorado nosso, o Tiago. Não vou lembrar o sobrenome do Tiago agora, mas ele é lá de Brasília. E ele tem, ele é advogado, atua no congresso, e ele contratou a consultoria de vocês para PBQPH, e acredito que ISO também. E aí numa sessão de mentoria que eu estava falando para ele, falei, cara, você tem que começar a olhar para isso aqui, ó. Ele falou, sim, cara, estou olhando, inclusive, ele já faz pequenos prédios de Minha Casa Minha Vida. E ele quer ter acesso ao apoio à produção. E ele já está com, ele tem uma visão de, ele é advogado, tem um escritório de advogacia, mas tem uma visão de incorporador, de estrutura de empresa realmente organizada. E aí ele falou, daí eu contratei, ele falou assim, já estou olhando para isso, inclusive já contratei o pessoal da Templo lá para fazer esse, esse consultoria. Eu falei, poxa, dois, é, não falei para vocês antes, justamente para ser realmente um ponto aqui do nosso podcast. E eu falei, bom, mais uma validação, já tem um, inclusive um mentorado nosso da Alavanca, que já está olhando para isso também, então isso é muito legal. Legal. Muito bom, eu sou o Rodrigo Furniel, irmão aqui do Igor, meu irmão, mentor. E eu sou o responsável ali pelas vendas, né? Muito provavelmente o Tiago está lá no nosso funil. E além de vocês, o Tiago mais, mais de 500 construtoras. Nós já ajudamos ali a implementar o PNQPH. Exatamente, no Brasil todo, levando a princípio, né, qualidade, gestão e processo, que é muito do que a gente vai falar aqui hoje. Léoi, queria aproveitar já aqui a minha fala, obrigado aí pela oportunidade, com a sua audiência e a gente está muito feliz de estar aqui. Para nós é um prazer também receber vocês aí. É um privilégio e espero que essa conversa aqui seja muito proveitosa também para quem está ouvindo. Esse ponto de gestão da qualidade, acredito que seja muito negligenciado entre as incorporadoras, né? É uma coisa que a pessoa, que o incorporador, eventualmente só vai olhar depois que a maré baixa, né? Que ele vê alguma coisa que não está indo bem, né? Digo, quando o mercado está muito bom, quando a maré está alta, o cara está tendo uma margem de lucro, está ganhando dinheiro. Às vezes as falhas internas, os processos, eles são encobertos por uma valorização do mercado. Então, o cara olha na última linha lá, ele teve uma margem de lucro muito boa, mas ele poderia ter mais se ele tivesse uma boa gestão, né? E nesses últimos anos, como que vocês têm visto isso? Assim, a percepção dos clientes, dos incorporadores em relação à gestão? Muito legal, olha, tem um aspecto que você trouxe, eu acho que tem duas questões culturais, né? No empreendedorismo, muitos de nós, quando começamos as nossas empresas, a gente começa querendo resolver uma dor e um desejo, sem muito conhecimento de gestão, e vai daquele jeito, né? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e muitas vezes, essa empresa dá certo, cresce, e ela persiste fazendo, sem processo, sem conhecimento de gestão. O que acaba trazendo uma consequência comum, não só no mercado de incorporação, mas no mercado de empreendedorismo como um todo. É um negócio que produz muitas falhas. Quando a gente vai para a incorporação, tem uma questão também cultural muito comum no Brasil, que o consumidor, até pouco tempo atrás, ele já comprava uma unidade, seja ela uma casa que foi construída por um empreiteiro pequeno, ou uma unidade num prédio grande, esperando, desejando o melhor, mas esperando o defeito. Você já deve ter ouvido isso, né? O cliente compra e fala assim, ah, tem ali um problema de acabamento, ah, mas isso é comum de obra. Na verdade, não é comum de obra. Isso é um problema de processo, problema de execução de serviço, e que, culturalmente, isso veio, as pessoas vieram meio que aceitando. E a nossa percepção, de tanto lidar com tantos incorporadores, é que isso está mudando no mercado. Então, hoje, quem está comprando as unidades? O pessoal que está comprando unidade hoje, pega a faixa etária de 28 para cima, então vem ali da década de 90, estão subindo a régua. Falando, não, porque calma aí, esse dinheiro aqui que eu quero a perfeição, eu quero um negócio muito bem acabado. Eu não quero um negócio que vai ter trinca, que tem umidade, que tem problema de caimento, não aceito. Então, essa subida de régua do mercado está subindo a régua dos empreiteiros também. Então, a gente percebe o movimento, ainda não é um movimento gigantesco, mas é um movimento que mostra a intenção de melhoria do segmento. Também impulsionado por alguns programas do próprio governo federal, a gente deve falar sobre isso aqui hoje também. Legal. E é interessante um ponto a destacar, para você que está ouvindo, eu, ao menos, eu sinto isso na pele também. Essa nova leva de incorporadores, construtores que estão ingressando no mercado, eles não podem e não devem ver uma gestão de processos, gestão da qualidade como um diferencial. Ah, não, isso é um diferencial. Tem que ser uma obrigação sua. É uma nova necessidade de quem está crescendo. Imagina você, que está construindo aí na sua cidade. Você está viabilizando, eventualmente, um primeiro prédio, um primeiro edifício, sei lá, com 10 pavimentos, por exemplo, e o teu cliente está olhando para o seu prédio, que é o seu primeiro empreendimento, e para um incorporador aí da sua cidade que já está há 15, 20 anos construindo. Como que você se diferencia? Se você só olhar tempo por tempo, tradição, você está saindo perdendo. Então, você tem que encontrar algum diferencial. É só no acabamento? É só no padrão? Ou é na gestão do processo como um todo, na otimização de custos, na melhoria como um todo? Então, hoje não é um diferencial, hoje é uma necessidade, não é? E também não pode ver como custo, né? Também, com certeza. É um investimento, né? Quando você investe em processo, em qualidade, isso vai retornar para o caixa da sua construtora, da sua empresa. Quando você tem processos melhores definidos, você pode fazer mais com menos. Eu sempre falo isso para o construtor. Você investir em qualidade, você está, como na casa, é o alicerce. Porque a sua construtora pode até crescer. Você pode ser bom de venda, você pode ter a demanda, a parceria com a prefeitura, bombar o seu empreendimento e crescer a sua construtora. Agora, se você não tem processo, você vai precisar de mais gente para te ajudar a fazer a gestão da sua construtora. E você deixa dinheiro na mesa. Então, também isso, né? Não pode ser um custo, é investimento. E tem uma coisa que eu gosto de falar, Léo, para tangibilizar isso para quem está ouvindo a gente aí, ou nos vendo. Mas como, na prática? Tem uma palavra que eu adoro usar, que é a repetibilidade. Então, eficiência é conseguir fazer aquele mesmo, aquela mesmo serviço, vou dar um exemplo bem técnico aqui, assentar o piso. Se eu tenho um processo bem definido, pessoas treinadas e indicador claro, eu consigo executar aquilo infinitas vezes, do mesmo jeito. Se eu não tenho essas três coisinhas que eu falei, pode ser que eu execute bem. Mas se mudar a pecinha, quem está executando, pode ser que tenha uma variação. Essa variação, na construção civil, ela monta, através de estudos, que tem décadas de estudo nisso, prejuízos em perda de material, ou de mão de obra, que muitas vezes ultrapassam 20%. E aí, entre nós aqui, quais são os empreiteiros que têm 20% de margem líquida? Muitas vezes você trabalha, 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 trabalha para não ter isso, e está perdendo 20% lá em material, em mão de obra, por falta de um simples processo, um procedimento na execução de um serviço tão corriqueiro, tão importante. Então, eu adoro usar essa palavra, porque alguns empresários ouvem isso e falam assim, poxa, mas será que isso é burocracia? Será que isso engessa? Não. Ó, eu tenho a repetibilidade, eu consigo executar aquilo com a qualidade que você define. Uma outra coisa muito legal, né? Às vezes você fala assim, pô, o que é qualidade? Você pode definir padrões de qualidade. Quem trabalha com, como a CP8, trabalha com imóvel de alto padrão, a qualidade vai ter um critério. Puxa, às vezes, você trabalha com imóvel Minha Casa Minha Vida, não tem qualidade? Claro que tem, tem muita qualidade. Mas qual é o critério? Qual é o critério de qualidade? Tá. E como que eu garanto que aquilo vai ser executado em dezenas, centenas, milhares de unidades da mesma forma? Então, acho que é por aí que a gente vai. Perfeito. Ótimo, ótimo. E para o incorporador, Igor, Rodrigo, ele alcançar esse processo, onde tem a otimização do processo como um todo, repetibilidade, ou um processo claro para ser seguido. Qual que é o caminho? Porque, às vezes, o cara vai fazendo isso, vai criando de forma empírica, internamente, dentro da empresa. Como que eu faço isso? Escrevo um checklist, dou para o empreiteiro e tal. Qual que é o caminho para ele ter mais eficiência? Enfim. Bom, olha, eu vou resumir aqui um caminho que eu considero infalível para uma empresa ter sucesso com esses elementos que eu vou citar. primeiro, primeiro de tudo é assim, clareza onde se quer chegar. Então, tudo começa por aí. Você vai fazer um esforço de construir um alicerce para quê? Para construir uma casa ou um prédio de 30 andares ou de 100 andares. Então, onde se quer chegar? Tecnicamente, a gente usa ferramentas de planejamento estratégico. Ou clareza, qual é a razão de ser, como que você quer ser reconhecido, projeção do seu negócio. uma vez que você tem clareza onde se quer chegar, eu vou olhar para os processos, que é o meio que eu uso para chegar lá. Então, aí que a gente define processo, não é o contrário. Então, clareza onde se quer chegar, depois o conjunto de processos. Do jeito que a gente gosta de ajudar os empresários, na definição de processo, a gente vai olhar para uma série de variáveis, mas uma que eu adoro é assim, quais são as saídas esperadas de cada um desses processos, de como que eu meço. Então, é aqui que eu vou definir os indicadores, que vão mostrar assim, cara, eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho os processos que vão me ajudar a chegar lá. Será que eu estou no caminho? Porque, às vezes, a gente está ali na pauleira da vida empreendedora, e eu estou produzindo um defeito, mas como eu não meço, eu não sei, eu vou descobrir isso de forma tardia. Exemplo, transbordou a água do balde, caramba, está caindo a água do balde, mas já é meio tarde em alguns casos. Então, eu defini onde eu quero chegar, o processo e como eu meço. Uma outra dica aqui, para quem está ouvindo, a gente pode colocar em prática já, é assim, na execução do processo, eu tenho sempre ser humano, tenho os meus funcionários, estão executando cada um dos processos. Quais são os conhecimentos que esses sujeitos precisam ter para garantir que o processo vai ser executado à perfeição? Eu dei agora há pouco o exemplo de assentar um piso. Que conhecimento aquela pessoa precisa ter para aquilo? Será que ele realmente tem? Será que você checou aquilo? Às vezes, não. O cara estava ali, trabalhando como ajudante, pegou um dia, fez. Poxa, mas e se ele tivesse o conhecimento formal? Fosse treinado para aquilo? Será que a execução desse processo não ia ser melhor? Será que ele ia produzir menos defeitos? Então, ó, defini onde eu quero chegar, quais são os processos, indicadores e conhecimento que as pessoas precisam ter. Uma última variável para não alongar a minha resposta, uma cultura de poucos, Léo. Como lidar com erros de forma sistêmica? É incrível. Os problemas vão acontecer. Independente se você é uma empresa certificada, se você tem qualidade ou não, erros e problemas são inerentes a processo. Como que você lida com eles é a questão. Então, exemplo mais técnico para ajudar quem está ouvindo aqui. Pô, teve um problema, você registra aquele problema? Você faz uma análise de qual é a causa verdadeira do problema? Combate a causa para que aquilo não volte a acontecer? eu sei que na maioria das vezes não é a realidade. Por isso que as empresas são assoladas por problemas repetitivos. Então, lidar com o erro de forma sistêmica é trabalhar na causa evitando que eles aconteçam novamente. Você vai ter outros erros, mas não aqueles. Nós mesmos, né? Então, se a gente pegar esse conjunto de quatro, cinco coisinhas aqui, a gente já começa a construir uma empresa mais forte, que vai durar mais, que vai ser mais rentável, vai gerar mais riqueza. Boa, boa, boa. E para o cara da incorporação imobiliária em específico, qual que é o caminho, qual certificação que vai ajudar ele a... Se já tem uma receita de bolo para melhorar a certificação dele, para melhorar a operação dele, controle de qualidade? Tem uma... Tem algumas respostas. Sim. Mas eu vou dar uma que eu adoro. Claro. Tem um programa que é o PBQPH, extrava a língua aí, PBQPH, ele veio os dois anos para falar isso sem trava a língua. Que é o Programa Brasileiro de qualidade, de PBQPH, de qualidade e produtividade. Para o Habitar. Para o Habitar, porque o PBQPH tem uma variação ali. Vamos falar do Habitar, da produção de... da moradia. Quem que fez esse nome, né? Deve ter sido o governo, né? É o governo. Bom, porque poderia ter facilitado a vida do cara, né? Eu falei assim, como que eu faço para todo mundo travar a língua ali? PBQPH. Tenta aí, se você está ouvindo, eu falei, PBQPH sem travar a língua, eu às vezes travo ainda. É o PB, a gente fala PB. É, boa, boa, boa. O que o PBQPH traz? É uma norma, ele traz um conjunto de... Eu vou deixar isso um pouco técnico. Claro, não tem problema. Então, se tem algum técnico ouvindo aqui, não enche o meu saco. Sim. Vou deixar um pouco técnico. Ele traz um... É uma norma que traz um conjunto de diretrizes para criar um sistema de gestão da qualidade para uma construtora. O que é isso? Ele vai dizer, olha, construtora, você quer ter qualidade? Tem que ter os elementos que eu acabei de narrar. Fora isso, o PBQPH, ele traz uma exigência, exigência de implementar, de controlar serviços específicos da construção civil. Então, todos os serviços que são os serviços padrão de construção de uma habitação, eles são regulados, eles estão descritos, detalhados. Para trazer mais uma informação importante, o PBQPH tem como base da estrutura dessa norma que ajuda a construtora a criar uma gestão com foco em qualidade, em produtividade, que é a ISO 9001, que é o maior sistema de gestão da qualidade do planeta. Hoje, implementado em mais de um milhão de empresas em todo o mundo. Então, olha que incrível. O governo não foi bobo, né? Ele emprestou a maior, a base da maior norma de gestão da qualidade do mundo e incluiu questões que... Aí, eu vou trazer uma informação importante aqui, se é o momento. A luz do financiador, então, imagina que o dinheiro que eu uso para construir habitação, ele vem incentivado pelo governo brasileiro através de bancos como Caixa Econômica, e fala assim, pô, legal, eu vou te dar um dinheiro subsidiado, só que eu quero colocar o dinheiro na mão de uma construtora que me garante produtividade, me garante qualidade. Então, por exemplo, a casa, a habitação entregue através do programa, ela tem que atender todas as diretrizes da norma de desempenho, tem que ter conforto térmico, acústico, ela tem que ter características de qualidade, porque, poxa, o dinheiro é público. Eu não quero financiar uma obra ruim que vai ter muito problema. Era o que estava acontecendo até antes do lançamento do programa. Exato. Então, assim, eu preciso colocar dinheiro em coisas com menos risco. Representa menos risco. Do outro lado, a construtora, seguindo a norma, ela está produzindo habitação com qualidade, com produtividade. Você acrescenta aí, eu acho que é isso aí mesmo. Eu costumo falar que o banco, ele é corresponsável, né? É. Vai estar a plaquinha lá do banco, então, qual a forma que eles encontraram de reduzir risco? Cara, você quer o dinheiro? Beleza. Eu preciso que você garanta qualidade. E é muito importante, né? Quem está nos ouvindo entender isso, que é muito mais do que um papel na parede. Exato. Você não tira o PBQPH através de um despachante. Vocês aqui não contrataram a tempo, em nenhum momento eu que fiz reunião lá com o Matheus. Matheus, fica tranquilo que a minha consultora vai trazer aqui o certificado para você. Eu achei que era, cara. É. Eu tinha entendido isso, ao menos. Passou uma coisa errada para nós. Não. Achei que era só pagar e colocar o selo no tapume. Então, o trabalho nosso é muito mais um trabalho de transferência de conhecimento. Sim. É mostrar para vocês já tem um caminho trilhado. No nosso caso, já mais de 500 construtoras passaram. Cara, a gente falou isso no almoço hoje, né? A gente transfere muito conhecimento, mas a gente recebe muito conhecimento também. Construímos a mão de duas vias ali. Então, o programa ali também não é recente. Já desde 1998 o programa está ali, né? E tem como esse objetivo mesmo, né? de reduzir risco ali para quem está investindo. Então, a gente está falando em grandes bancos, mas também, se de repente a estratégia não é financiamento de banco, mas de grupos de investidores, maravilha. Porque você tem um selo ali que garante a qualidade dos seus processos. Boa, esse é um dos benefícios e já pegando o gancho nisso aí, se a gente puder elencar quais são os benefícios do incorporador ao se certificar pelo PBQPH. O que ele vai ganhar em troca disso aí lá do outro lado? Cara, eu posso contar isso daí uma história de um cliente recente, né? Ele tem lá uma incorporadora com mais de 20 obras em andamento. Ele falou, Rodrigo, eu quero uma garantia que as obras, eu quero ter um McDonald's em cada obra. Eu quero que o Big Mac saia da forma ali padrão. Eu quero um padrão, um padrão de qualidade. Então, eu acho que o grande benefício é isso. Quando você está ali em uma, duas obras, mas quando você começa a escalar o seu negócio, qual que é a garantia que você realmente tem um padrão de qualidade nos seus processos. Então, esse é, para mim, um dos principais benefícios do programa. Tem outros que, por exemplo, reconhecimento público, posso dizer assim, pela autoridade, pela qualidade. então, a incorporadora, a construtora que é certificada, ela tem um selo. Sim. Literalmente falando, e esse selo traz muito, abre portas, abre portas com o mercado de investimento, com o mercado de captação de recursos, e até com o consumidor final, que espera daquele construtor um produto com padrão, com qualidade, que espera canal para lidar com problemas de forma mais organizada. Poxa, eu já sei que eu vou ter para quem reclamar. Traz conforto também para quem está consumindo lá na ponta. Então, uma empresa certificada, ela vai ser uma empresa que produz com mais velocidade, que tem, olha que legal, um canteiro de obras limpo, organizado. Existe isso? Existe. Existe isso, né? Existe. Existe. Às vezes, parece que não, mas tem os nossos clientes todos a gente se orgulha de dizer. Ótimo. Porque para certificar, vocês estejam preparados aí da certificação, o auditor vai lá no canteiro de obra e faz uma verificação. Tem que estar tudo organizado, etiquetado, separado, limpo. A limpeza e a organização é redução de desperdício. Com certeza. Diminuição de acidente. Quem não deixa aí um vergalhão sem o capzinho? Isso corre risco. Então, ter uma empresa mais rápida, mais organizada, que gasta menos dinheiro, logo gera mais resultado financeiro. Bom, quantos, nos ouvindo aqui, já não compraram, sei lá, vou chutar aqui, 20% a mais de cimento, porque não checou o estoque. Tinha lá no estoque e comprou sem precisar. Ou comprou aquele piso que sobrou, que agora você não tem o que fazer com ele. E o piso estava lá, falta de controle e organização de estoque. É muito legal isso. E é muito importante dizer também que esse não existe bala de prata, né? Sim. Ah, eu contratei, implementei seis meses, oito meses, um ano, estou certificado, pronto, eu tenho uma empresa perfeita? Não existe. Não existe processo que não possa ser melhorado. Costumo falar muito isso, se a gente pegar agora um avião aqui, ir lá para a Disney, vai ser difícil, mas a gente vai ir, ele olha, a gente vai encontrar um ponto de melhoria. E um grande benefício também de você ter um sistema de gestão implementado com melhoria contínua é isso. sempre dá para melhorar. Se chegar um momento onde eu não tenho o que melhorar, está na hora de ir aposentar, fechar a empresa, vender a empresa. Eu acho que esse é o grande benefício, você ter a cultura da qualidade. Cara, o Igor fala muito isso, e eu sofro com isso, assim, nós somos o eterno insatisfeito, nunca vai estar bom. Bateu meta, mas cara, será que não dá para fazer mais? Sim. Traz isso para o dia a dia de uma construtora, sempre dá para melhorar. É melhorar contínuo, né cara, combustível do ser humano, a sensação de estar evoluindo em algo e sempre internamente em questão dentro da empresa, estar girando o PDCA contínuo para a gente estar melhorando isso. Exatamente, até porque se o cara está, vamos dizer assim, está tudo certinho, a gente passou por isso, certinho dentro do nosso modelo de casas, a gente teve uma reunião do time, a gente falou, poxa, não tem demanda aqui para resolver, e isso é um problema, o que significa que a gente não está crescendo rápido o suficiente. Exato. Se está tudo organizado, claro, depende do objetivo de cada incorporador, mas se o objetivo dele é ir para um próximo nível, tem que sempre estar dentro de um coeficiente de razoabilidade ali, com problemas para serem resolvidos, sempre um pipe de problemas, porque se está tudo resolvido, tudo no prato, tudo organizado, e sem demandas para melhorias, é sinal que está muito lento. Monótono. Monótono. Eu gosto de um exemplo muito legal, que às vezes eu demonstro, para ilustrar tudo isso da melhoria contínua, que é a troca de pneus da Fórmula 1. Eu tenho um vídeo lá de 1970, do Fittipaldi, trocando pneu, com a tecnologia, o processo, as ferramentas daquela época. Ele troca o pneu em 18 segundos. Que já era rápido. Cara, e você vê... Era insano. Então, é isso, quer dizer, é um esporte bilionário que um segundo ali, hoje nem um segundo, que representa o piloto ser campeão ou não, a equipe ser campeão ou não. Eu gosto muito dessa analogia, né? Uma empresa de alta performance, ela é muito parecida com uma equipe de alta performance. Sim. Você pega aí hoje o futebol também, o que se mede, o que se treina. Hoje você tem treinador de goleiro, você tem treinador, eles estão fatiando, né? de goleiro já tem muito tempo, mas treinador de defesa. Então, põe isso para o meio empresarial, para a construtora. E dentro das empresas que vocês certificaram já pegando esse gancho, a grande maioria deles já estão trocando com o carro, o carro já rodou metade da corrida e eles estão trocando ou não? Vocês estão pegando bastante empresas que estão no início da corrida também? Boa pergunta. Posso responder isso? Cara, a gente, como vocês nos encontraram, a gente recebe muitos leads pela internet, temos, geralmente, são empresas realmente que estão ali iniciando o processo, mas como nós já estamos há muito tempo no mercado, a gente tem clientes que estão com a gente há 10 anos, que assim, já é uma renovação assim, da consultoria que nem olha contrato, não vamos que, e para a gente também isso não é nem o papel na parede, a gente tem clientes que estão com a gente há tanto tempo que já nem precisa, por incrível que pareça, não tem mais ali investimento com o banco, já mudou a estratégia, assim, para a gente, o selo na parede é o que menos importa, mas o que a gente quer mesmo aqui é melhoria de processo, é ter alguém do nosso lado crítico, fazendo análise crítica e apontando o dedo, e isso que é legal do sistema. E a pergunta do Matheus me faz lembrar duas coisas muito legais, Matheus, primeiro que o, esse processo de gestão e qualidade é cultura, e o aculturamento de três a cinco anos, três a cinco anos, e quando a gente vai para a literatura, se eu pegar o ciclo de vida das organizações do Adizes, ele traz uma teoria incrível que é o seguinte, independente do estágio que você esteja, ou seja, infância, adolescência, maturidade da empresa, você vai ter dor, você vai ter o que resolver, então, como o Rodrigo disse, nós temos clientes em todos esses estágios, e me lembra de um caso também aqui, que é essa evolução, quando a gente tem a oportunidade de acompanhar o cliente por muito tempo, que vem com a dor assim, poxa, eu estou perdendo dinheiro em refação, tive que derrubar a parede e fazer de novo, a parede já estava ali com massa, putz, não quero que isso aconteça mais, isso é um problema de infância, um problema de infância, por quê? Falta processo, treinamento, verificação, resolveu isso, você vai ter um problema assim, quer ver? Cara, eu estou com um problema de turnover, eu preciso desenvolver minha liderança, problema de adolescência, passou por isso, não, cara, minha empresa está, ó, eu não troco gente aqui tem três anos, meu time está maduro, agora eu estou com outro problema, eu estou com um problema de fazer reunião do comitê, prestar conta, problema de governança, problema lá da fase madura, às vezes tem alguém ouvindo e fala assim, pô, mas eu queria ter uma empresa, que você esteja bonitinho, senta lá, reunião do comitê, mas você está na infância, não vai funcionar, filho, vai fazer casa aí, vai fazer casa, é isso, cola no leu, aí faz dez, cara, exato, é o síndrome da empresa grande, tem gente que está nos ouvindo também ali, que o cara saiu de repente de uma multinacional, vou montar minha incorporadora com o estrutura, não, preciso contratar o SAP, é planilha, você vai servir um cafezinho, conselheiro, calma, hoje a gente começa a entrar no Instagram e tal assim, CEO da barbearia, calma aí barbeiro, até eu também nem gosto, e não faz sentido nenhum ter CEO de uma incorporadora com dez pessoas, não, calma aí, vamos fazer as casas, como o Igor disse, e cara, que interessante, é um livro que você leu, é uma, como que é o nome do livro? É o ciclo de vida das organizações, o ciclo de vida das organizações, Ishaq Adizes, não é fácil de achar, porque é um livro que eu acho que parou de ser reivindicado, agora sim que melhorou a minha vontade, deixa na descrição, não deixa, primeiro vou comprar, daí eu vou ver se eu corto ou não, eu vou ter que achar isso aí, legal cara, tem um sobre liderança, que é o pipeline da liderança, que adorei, achei incrível, me abriu a cabeça sobre a clareza do momento da pessoa, e cara, é incrível como, é casa certinho, né, como uma luva em qualquer empresa, assim, o momento do líder, em cada estágio, né, ele liderando ele mesmo, depois ele liderando a equipe, depois ele liderando líder, depois liderando líder, que lidera líder, e os desafios, eles são assim, dá para colocar num checklist certinho, e provavelmente da, do ciclo de uma organização, também deve ser assim, é incrível, você vai tirar, interessante cara, não, demais, achei muito interessante isso aí, e para fechar o ponto dos benefícios, ao se certificar pelo PBQPH, também quero elencar um ponto, que é você ser visto com bons olhos, ou principalmente você ter acesso a crédito imobiliário, então, eventualmente quem está nos ouvindo, assistindo, que quer escalar na incorporação, ainda está fazendo financiamento da pessoa física, porque vale a pena, tem incorporador PJ, que também faz financiamento da pessoa física, porque vale a pena o financiamento, né, mas está querendo escalar, e já está vislumbrando, cara, eu quero fazer o plano empresário, eu quero apoio à produção, quero me relacionar com Caixa, com Bradesco, com Itaú, com algum financiador, ou mesmo fundos de investimento imobiliário, e então, fazendo uma engenharia reversa, se você quer fazer isso, daqui dois, três anos, se você quer o ano que vem, você está atrasado, para começo de conversa, se você quer daqui dois, três anos, esse é o momento de você fazer uma engenharia reversa, e falar, o que eu preciso fazer hoje, para que lá, essa instituição, me veja com bons olhos, além de uma série de fatores, um deles vai ser o PBQPH, né. Endossando o que você está falando, olha que informação importante aqui, eu costumo falar que não tem nenhuma construtora, no Brasil, que tenha mais dinheiro que o FGTS. Sim. Para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, uma das maiores construtoras do Brasil, Minha Casa Minha Vida, a MRV, certo? faturamento de 7 bilhões. 7 bi. Para esse ano, esse ano de 2024, ainda estamos em 2024, 250 bilhões de FGTS. Mais de 250 bilhões, somente esse ano em 2025, estou com a matéria aqui do InfoMoney. Foi liberado há pouco esse... Cara, porque até então eu sabia de 110, e se subiu para 200, e é insano, cara. Aqui é espectáculo, InfoMoney. InfoMoney. Que legal, cara. Que legal, cara. Sim, não é em relação a isso aqui. Não, é assim... É muita grana, cara. Então, assim, isso prova cada vez mais a ascensão que vai... Já está começando que vai ter cada vez mais... Está maluco. Porque quem não explorava, quer explorar, porque tem acesso a um crédito. Sim. O mercado depende de capital intensivo. Intensivo. A subsidiada é maravilhosa. É promessa, né? Promessa de campanha, enfim. É uma forma do governo aquecer a economia. Com certeza. E o déficit habitacional. É, a população precisa. Precisa. Então, sim. A gente não é uma Irlanda do Norte, a gente não é uma Austrália, né? Está todo mundo com uma chuíça, que tu olha aquelas casas no penhasco, casarão. Não, a gente ainda está resolvendo uma coisa muito básica, que é a moradia, né? E se não tiver intervenção do governo nisso aí, o mercado em si, ele vai precisar dessa ajuda, né? Porque um capital como o FGTS, que é muito barato, ele fomenta muito o crédito que se fosse vindo de uma instituição financeira, não teria condições de ser tão agressivo assim o crescimento, né? Então, isso é um belo benefício. Então, se o incorporador quer ter acesso a esse crédito, um dos caminhos, uma das atividades, o checkpoint que ele tem que fazer lá, é se certificar pelo PBQPH. Não necessariamente, mas em grande parte dos casos, sim, principalmente, se for um fundo de investimento, com certeza, eles vão exigir. Agora, eu quero saber de vocês, por que uma instituição financeira, um banco, ele quer ver do incorporador uma certificação pelo PBQPH? Essa é uma pergunta muito legal. Por que? Que raio é isso? Um banco? Sim. E uma outra questão muito legal, a Petrobras, que é um grande comprador de serviço no Brasil, exige certificação. Por que é a Petrobras? Toda vez que um grande exige, ou um mercado, por exemplo, quer exportar para a Europa, dependendo do que você vai exportar, vai exigir. É sempre um fator de redução de risco. Então, o banco que está te emprestando o recurso, quem que é você? Ah, sou um incorporador, sou uma construtora. Então, você vai usar meu dinheiro para construir? Cara, isso pode dar tanta coisa errada, hein? Vamos reduzir esse risco? Me apresenta essa certificação? Porque se eu apresento a certificação, quer dizer que eu implementei, e passei por rito de auditoria. Um agente externo, em geral, uma empresa muito sólida, foi lá e falou assim, fica tranquilo, a CP8 é certificada, ela segue a norma. Redução de risco, está aqui o dinheiro. É isso. Pô, é um filtro gigantesco, né? Quantas empresas no Brasil tem certificação PBQPH? Hoje, por volta de 2.300, 2.400 construtoras. Cara, isso parece bastante, mas é muito pouco para um país todo. Vai ali em Itapema. Eu ia falar isso também. Vai em Itapema, quanta construtora tem? Tem quantas? Pô, tem... Mais de 200, 250. A última vez que a gente falou com eles lá era 330. CNPJ de incorporadoras. É, de construtor incorporador. Tá, e a gente está falando Itapema. Só Itapema. Olha o Google Earth. No Brasil, não é... Nem aparece, né? A gota não serve. Aí, São Paulo, Rio, enfim, todas... Cara, isso não é nada. Muita oportunidade. Tem um mercado com muita oportunidade mesmo. Olha um diferencial que você tem, porque dessas empresas que são certificadas, nem todas estão acessando crédito hoje, nem todas estão fazendo financiamento, apoio à produção, plano empresário ou qualquer outro. Então, você já filtra, você já vai para um próximo nível de percepção do mercado, das instituições financeiras ao ter essa certificação, né? Isso. E falando de FGTS e da Caixa, tem uma outra sigla lá dentro que é o GERIC, né? Sim. O que é o GERIC? É aprovação de crédito junto a Caixa. Para você acessar o seu GERIC, você precisa do certificado. Sim. Então, com certeza, faz um diferencial muito grande. Ah, e tem um ponto também. Me corrija se eu estiver errado, mas quem faz a certificação PBQPH, como o Igor disse, bem disse, que já foi feita com base na ISO 9001, ele já tem uma pré-disposição já a ser aprovado ou certificado já pela ISO também, né? E isso é um benefício. Quando, se contar com o nosso apoio, é o comprar um leva dois, porque ele já tem ali a chance de certificar se desejar na ISO 9000, que a gente recomenda, porque é um selo de reconhecimento internacional. Eu gosto de citar um caso, Léo. É BlackRock, né? Que é um grande fundo de investimento, faz um dos maiores do mundo. Tem a carta lá do Larry Fink que ele falou, dinheiro agora para, obviamente, não é para qualquer empresa, mas nesse ecossistema, você precisa ter cuidado do IST. De novo, eu quero reduzir o risco do colocando dinheiro na sua mão, eu quero que você tenha responsabilidade com as três letrinhas, Environmental, Social, Governance. Então, esse reconhecimento, vou usar assim, não vou nem usar a expressão do selo, esse reconhecimento vai te posicionando em um lugar mais distante da média de mercado da concorrência. Perfeito. E abrindo para vocês o porquê que a CP8 está fazendo isso, né? A gente constrói casas para venda já desde 2017, 2018, a gente está nesse segmento. E desde aquela época, a gente já estava com a aspiração, com o desejo de empilhar uma em cima da outra, por vários motivos, né? O benefício de ter um canteiro de obra só, de ter que só ligar lá para a equipe de distribuição de energia, só para um postezinho, brincando com os pontos detalhes que para incorporador é chato, mas é uma questão de logística, uma. Outra questão, alavancagem. Uma casa é muito boa, a rentabilidade é muito boa, a gente vai continuar fazendo, no entanto, você precisa de um... Já é uma... Incorporação já é uma atividade com uma civa... O capital intensivo, uma necessidade de capital intensivo. Para uma casa, ainda mais, porque você tem que comprar um terreno, você tem que executar um empreendimento que geralmente é vendido no finalzinho da obra ou logo depois. Um empreendimento multifamiliar, condomínio de casas ou um edifício de apartamentos residenciais, você consegue se alavancar com a própria venda das unidades, que é o capital mais barato que tem, que é com o dinheiro do cliente. E aí, se tiver uma exposição de caixa, para cobrir essa exposição, é com um recurso próprio, ou investidor, ou uma instituição financeira também faz isso aí. Beleza. Mas para entrar nesse segmento, é bem diferente de uma casa, principalmente numa região tão competitiva quanto a nossa aqui no Litoral Norte de Santa Catarina. da mesma forma para você em qualquer lugar. É importante que você também tenha essa percepção de que essas certificações, além de te preparar para crescer de forma organizada, você ter redução de custos, melhoria de qualidade, também você tem uma aprovação, uma visibilidade pelo mercado ao redor de que, poxa, você é uma empresa organizada, uma empresa estruturada, que não é uma pessoa que chegou ontem nem que vai embora amanhã, uma empresa que chegou para ficar. E é essa mensagem que a gente quer apresentar pela CP8 nas praças onde nós vamos atuar. Por isso que, além então, mais uma vez, de uma gestão interna, de melhoria de processos internos, de ter mais organizado, é também para mostrar para o mercado, ó, cara, a gente não é um Zé Ruel aqui, a gente não é um amador, a gente sim está começando na incorporação de edifícios, mas isso não significa que a gente está querendo aprender com os erros pela frente, a gente já quer chegar num nível já bem mais estruturado. Então, se você também está nesse caminho ou vai estar muito em breve, olhe dessa forma também para a certificação via PBQPH ou mesmo a ISO 9001, porque isso vai fazer um diferencial enorme para a percepção de valor dos seus clientes, dos seus investidores, do terrenista em relação à sua empresa aí na sua região. Você já pegou a mãe de falar PBQPH sem trabalho? Cara, mas até esses dias eu estava falando o contrário. PB? PQP. PQP. Eu estava falando PQP. Mas eu gostei do que o Rodrigo falou, cara, PB. PB. Boa, facilita bastante, cara. Para quê, cara? E quais são os pré-requisitos para a pessoa ter o PB? PB, boa, boa. Bom, pré-requisitos, cara, construtora, precisa ser uma construtora, não, eu sou só uma incorporadora, não construo, você não vai conseguir a certificação. Então, você precisa ter CNAID, você precisa ser o responsável técnico daquela obra. Então, você precisa ser construtora, pelo menos uma obra em andamento, porque no dia da auditoria a gente vai lá na obra ver se realmente você tem qualidade. Então, os pré-requisitos são esses, ser uma construtora, ter obra em andamento e no dia da auditoria é oito serviços sendo executados, o pessoal, o celular. Ah, mas Rodrigo, eu não trabalho com, eu só trabalho com terceiro, que é muito comum, não tem problema. Não é porque é um terceiro que você não é responsável por aquele terceiro. Então, a gente vai treinar aquele terceiro também para seguir regras, um padrão de qualidade. Então, basicamente é isso, mas Rodrigo, eu não, é muito comum isso, deve ter muita gente nos ouvindo ali, eu não sou gericado, não tenho gerica, eu posso ter o PBQ, pega pode, uma coisa não depende da outra. Sim. eu preciso ter mais de um ano de CNPJ? Não. A gente pode abrir hoje uma construtora aqui, começar a construir uma reforma, inclusive reforma estrutural, entra também no programa. Rodrigo, eu sou muito pequenininho, cara, eu só tenho uma reforma, desde que seja uma reforma estrutural, a gente consegue certificar também. Esteja executando o serviço. Esteja executando o serviço, então os pré-requisitos são básicos, e lógico, seguir todas as orientações, cumprir ali o cronograma do PBQPH. Então independente se esse incorporador que está eventualmente querendo começar na multifamiliar, mas ainda está fazendo casa, unidade unifamiliar, ele pode também, desde que tenha essas oito etapas sendo construídas, feitas em simultânea, ele consegue certificar. Exatamente, os serviços, o PBQPH, ele controla lá 30 serviços, que vai desde de uma terraplanagem até colocação de batente, pintura. Perfeito. E qualquer obra tem isso, né? Ótimo, ótimo. E quanto tempo leva? Só ia dar um parênteses aqui, para o incorporador que às vezes quer pegar um apoio à produção também, passou pelo GERI, que está com a empresa gericada, ok, ele, por ser incorporador, às vezes ele não tem o KINAI de construção. Aí nesse caso, para ele tomar um apoio à produção, ele tem que trazer uma construtora certificada. Exato. Para ele conseguir fazer essa contratação. É porque quem certifica é quem é o responsável pela obra, a execução, quem está executando ali o serviço. Então o ideal, eu sou incorporador, o ideal que ele tem ali, o KINAI de construção, e seja responsável pela obra. Sim. Ele pode, no caso, agora me levantou uma dúvida, ele pode ter etapas sendo terceirizadas. Sim. Alvenaria, e pouco mais, não tem problema. Eu trabalho com terceiro, não tem problema nenhum. Não necessariamente ter, essa galera em CLT, quem for. Não. Ah, perfeito. Tem outro paradigma aí. Sim, também. É, interessante. É isso aí. Boa. E quanto tempo leva para essa certificação acontecer? Já que não dá para comprar, a gente queria ter só comprado e colocar o selinho lá na frente. Quanto tempo leva? Qual é o processo para isso acontecer? Boa. Isso depende muito do tamanho da construtora, número de obras, tem vários fatores. Em média, os nossos clientes certificam entre seis meses a um ano. Tá? Ótimo. Entre seis meses a um ano. E o que a gente fala, né? Não, vou seguir, quero fazer isso aqui levando a sério mesmo, cumprindo os requisitos, não só para inglês ver ou fazer correndo. Né? Tempo legal ali entre seis meses a um ano. E quem faz isso, geralmente, o interlocutor ali, geralmente, é o construtor, proprietário da construtora ou ele não, ele elenca, ó, o engenheiro tal. Ele que vai encabeçar como é que é essa questão no dia a dia mesmo, na prática. Cara, boa pergunta. Cara, tem de tudo dos nossos clientes. Tem desde o estagiário, o estagiário ali, administrativo, esse se ferrou. Esse se largou. Esse construtor se vira. A gente tem de tudo, cara. A consultoria é para isso. É o ideal, o ideal, né? É o ideal, que a nossa consultoria, o nosso objetivo aqui é descomplicar mesmo, né? Sim. Cara, a gente está ali entregando ali a receita mesmo, passo a passo, é consultorinha, então você conta com uma equipe multidisciplinar de consultores. Então, assim, o ideal é alguém, assim, é o perfil, né? Muita gente fala muito do DISC lá na Templum, né? Muito legal o DISC, que é aquele perfil executor, Auto C ali. É o C, é o cara que vai realmente pegar ali, né? A pessoa que vai pegar, vai entender aquilo ali, vai aplicar aquilo ali, vai trazer as dúvidas. Eu não sou esse cara. Se ele tem um pezinho, se ele tem um pezinho na engenharia, ajuda, porque em algum momento tem as questões ali mais técnicas, mas é fundamental trâmite nos departamentos. Isso. A pessoa não pode ter dificuldade para acessar as outras pessoas, precisa ter apoio incondicional da liderança, é um processo top down, não é bottom up, né? Ele começa de cima, é uma decisão estratégica, movimenta, como eu falei lá no começo do bate-papo, né? A gente vai falar de projetamento estratégico, a gente vai falar de indicador, de processo, não é algo operacional, é estratégico. E quanto mais conhecimento sobre empresa e processo, isso ajuda. Engenheiros são bons candidatos, donos de empresa, depende do tamanho. Uma empresa que já não é tão pequenininha, não é bom, porque esse cara tem que cuidar de negócio. Exatamente. Tem que vender. Vai fazer os cursos lá, porque vai acrescentar na jornada da empresa e nomeia alguém para fazer isso. Exatamente. E qual que é o processo todo aí? Vamos supor que vou fazer o PBQPH, o bebezinho. Vamos certificar quais são os processos aí até ele ter lá o selinho lá estampado na fachada, no tapume dele lá no outdoor da empresa, né? Como que funciona esse processo? Ele vai assistir a aulas, ele vai ter que ler a norma, vai ter uma planilha do Excel que ele vai ter que dar um ponto C e controle V. Estou quase pegando meu computador aqui para fazer a apresentação comercial. A nossa metodologia, a gente tem uma metodologia já há 14 anos, né? De transferência de conhecimento através de uma plataforma digital. Então, todo conhecimento, basicamente, está nessa plataforma. A gente criou uma receita, um passo a passo, é uma metodologia a prova de falhas, é faseada, se ele está na fase 1, ele não consegue pular para a fase 2 e cumprir cada tarefa daquela significa que o consultor validou cada etapa. Então, primeiro, uma metodologia é a prova de falhas, que o consultor vai ajudando ele em cada etapa dessas. Então, o dia a dia dos nossos clientes é entrar ali nesse escritório virtual, nesse ambiente digital e seguir essas atividades. Receber esse conhecimento, aplicar, implementar, né? Não é só preencher documentos. Tem muito isso... Ah, é só preencher documentos. Não. Você precisa receber aquele conhecimento. Então, o Igor falou aqui de ferramentas de gestão. Por exemplo, análise de sorte. Vamos desenvolver aqui a análise de sorte da construtora. Quais são os pontos fortes que a gente precisa melhorar? Entender aquilo. Chama quem quer de direito. Então, a gente está lá falando de estratégia. Então, a alta direção tem que acompanhar aquilo ali. Desenvolveu, implementou, vai para o seu consultor. O consultor valida, pode ir para a próxima tarefa. Essa SWOT, por exemplo, está no PB? Está. O IAS 9.1. Eu achava que ia nesse nível assim. O PB, no caso. PB é IAS 9.1. Sim. Pode falar. Não, eu quero completar porque essa pergunta é muito legal do Léo. Não é só um processo de aprendizado. Não é curso. Sim. É transformação. Então, nós estamos mudando coisas profundas na empresa. Então, o nosso cliente, ele recebe pílulas de conhecimento e é induzido, conduzido para uma transformação. Nesse processo de transformação, tem validação de especialistas, no plural mesmo, a todo instante. E ele tem uma coisa que é só nossa. Ele tem acesso irrestrito a esse time. Então, nós não somos consultor que vende hora. A gente entrega disponibilidade e resultado. Em seis a doze meses, como o Rodrigo falou, você vai ter a sua empresa adaptada e certificada. Os especialistas estão disponíveis 365 dias por ano, 24 horas por dia, sem limite de interação. Pô, vai ter gente madrugada respondendo ou não, mas você pode consumir a plataforma e deixar a sua resposta lá. De manhã cedo, a sua pergunta lá. De manhã cedo, você vai ter a resposta. Nós conduzimos o processo de implantação com tamanha segurança que isso eu acho que é um ponto legal de dizer. Nós ousamos garantir contratualmente o resultado. Então, se o cliente não tem resultado, a gente devolve o dinheiro que ele implementa e paga uma multa pelo tempo que ele perdeu. Isso nunca aconteceu e nem vai acontecer, porque o processo é muito bem definidinho. Legal, cara. Perfeito. E, por exemplo, um dos procedimentos internos de obra que nós já implementamos talvez de forma empírica e não de forma assim com base numa ISO ou com base na NBR, principalmente na PQOH. Oxe, cara, não. Pb, velho. Pb, pb, pb. Pra que forçar? O cara se coloca numa situação... Tá indo bem pra caramba. é um... Uma planilha dessa aí. Por exemplo, a gente tem fichas de verificação de serviços para todas as etapas e procedimentos operacionais padrão para todas as etapas. A gente metrifica também. Então, a gente tem uma dashboard onde tem lá as FVS de cada etapa. Quanto foi ou... Foi 100% qualidade daquele serviço. Atendidas, né? Ou 80% se deu algum problema e tal para a gente atuar em cima. Existe um modelo do PbQPH assim, por exemplo, contra piso. Existe um modelo ou é esse incorporador, esse construtor que ele tem que desenvolver o próprio dele? Boa. Excelente pergunta. Cara, tanto a ISO 9000 como o PbQPH fala o que deve ser feito. não como deve ser feito. Perfeito, ótimo. Por isso que é muito importante a consultoria que você vai escolher. Então, nós temos uma consultoria ali experiente que a gente leu e interpretou. Quais são as ferramentas? A gente falou que da análise foi ótimo, mas para você fazer uma estratégia existem várias ferramentas. Foi o que o Igor falou aquela hora, né? Qualidade para o alto padrão é uma coisa, para o Minha Casa Minha Vida é outra. O que é o processo de cada um? Então, por exemplo, dentro da Templo nem clientes nossos utilizando aplicativo para a FVS que nós desenvolvemos. Foi a forma que a gente interpretou. Puxa, não, isso daqui planilhinha Excel, não. Vamos fazer aqui por exemplo um aplicativo. Então, é interpretativo. Então, na consultoria a gente entrega todo a forma que a gente interpretou. Então, exemplos, modelos, sim, tem hora que também com planilhas. casos como o seu. Já tem. Já tem, isso. Como é que funciona aí? Nós vamos receber isso, avaliar tecnicamente, ver se falta algum item, complementar ou não. Ó, tá ótimo, podemos continuar do jeito que vocês fazem. Isso é muito legal o que ele está falando, porque a ideia não é, em alguns casos sim, né? Choque de gestão. Porque tem alguns paradigmas ainda da ISO. Ah, vai engessar minha empresa, vai mudar tudo. A ideia não é essa. A ideia é melhorar o processo. O nosso posicionamento é melhoria de processo. Por isso que a gente aprende muito. A gente vai aprender muito com vocês. A gente já vê aqui essa certa maturidade. Só de você falar o que você tem... Só de entrar aqui na CPI você já percebe. É, já percebe aqui. Televisão ligada com o indicador, o que faz, o que fala, pedindo tudo. Já sente o cheiro. Então a gente aprende muito também. Então a ideia não é assim, Léo, Matheus, não. Isso daqui não. Olha, não, esse sistema aqui não. É esse aqui, não. Está funcionando para vocês? Legal. Vamos encontrar pontos de melhoria juntos? Vamos. E aquilo que você não tem, lógico, vamos implementar. Porque a norma exige, tem exigência. Ah, eu não tenho um procedimento X aqui. Por exemplo, o FVS é um item obrigatório. Precisa ter. Ah, mas tem que ser a planilha de vocês? Não. Então é isso. Medir risco em processo. Você não olhava para isso. Agora a gente vai evidenciar quais são os riscos desse processo. Cara, isso aí é um nível de gestão que ninguém olha. Acredito que a gente nem olha, nem esteja olhando também. que é a gestão de riscos. Que é medir risco. Cara, realmente é um outro nível. E poxa, uma tomada de decisão equivocada de um incorporador, o quanto que ele deixa de ganhar ou ele pode até perder. Então essa análise de riscos, ela é... Muitas vezes você está disputando um espaço de preço ou com a galera de marketing discutindo cuja aquisição e não está aqui o ganho. O ganho está na execução, está na compra, está na gestão da sua empresa, tem às vezes uma perda muito maior do que um desconto que você pode dar para o cliente e fechar uma venda mais rápido, por exemplo. Sim, sim, sim. Poxa, então em etapas assim ele vai ter que estudar, não tem jeito, seja alguém da equipe, ou estagiário, seja um gerente de projeto, seja um engenheiro ou até mesmo o proprietário da empresa, vai ter implementações, vai implementar essa etapa, vai solicitar uma análise, vamos lá. Fica à vontade para eu ir corrigir. Então ele não precisa estudar a norma, ele não precisa conhecer a norma, ele vai seguir as orientações de uma consultoria na implementação de tudo aquilo que a norma exige. Terminou esse processo, nós passamos por uma auditoria interna, essa auditoria interna tem como objetivo validar o sistema implementado. Passou pela auditoria interna, tem uma auditoria externa, que é uma empresa que não tem conexão nenhuma com a consultoria, nem com a construtora, contratada, uma auditoria que a gente chama de terceira parte. Ele vem, audita, e ali ele confere ou não o certificado. Quais são os estágios da auditoria interna? Ah, é a cada 10%, como se fosse uma PLS, né? A cada 10% tem auditoria interna, se tiver um prazo, ao menos... Em dois momentos... Ou e depois a externa também, que possivelmente acredito que a externa ele vai presencial na obra. Vai. E em que estágio também que acontece? As auditorias, elas são de... Em dois momentos, tem a auditoria de documento e as evidências que são coletadas em campo. Essa coleta em campo, ela pode ser presencial, hoje em dia, até usando tecnologia de visita remota, funciona muito bem também. Boa. A interna, olhando para a norma, ela deve ser executada pelo menos uma vez por ano antes da auditoria, porque ela é um pré-requisito da certificação. Você não certifica se não tem uma auditoria interna. nossa cultura e aconselhamento é que esse ciclo aconteça pelo menos duas vezes por ano. Porque a auditoria é uma das melhores ferramentas de gestão de apoio do dono. Olha que coisa linda. A CP8 rodando vem uma pessoa que não é da CP8. Cabeça fresca. Fresca. Vai olhar para coisas que ela não está viciada e vai dar um relatório dizendo, Léo, tem essas oportunidades de melhoria, tem essas não conformidades, isso é grave, isso não é. Você como gestor pega e fala assim, putz, cara, que legal, vou melhorar aqui em marketing, vou melhorar aquilo ali em produção. Então, você tem um agente externo te ajudando na gestão. Nós recomendamos esse ciclo pelo menos duas vezes. A norma é uma auditoria antes da certificação. A certificação, ela vem, audita, confere o certificado. Esse certificado tem uma validade, ele vale por três anos. Só que, anualmente, você passa por uma auditoria de validação. Então, pô, ó, Léo, está aqui o certificado da CP8. Você fala, pô, legal, estou feliz. Legal, ano que vem eu estou aqui auditando de novo. Se você não cumprir os requisitos, você pode perder o certificado. Não é que nem SINH, que é dez anos agora. Não. Se você fizer barbeiragem aqui, você perde a carta. Então, isso vale por três anos. No final de três anos, você fala assim, quero manter o certificado. É um outro ciclo. E é esperado desse empresário, graças a Deus, a melhoria. Então, um auditor bom, ele vem e fala assim, pô, legal, pô, eu vi que a tua forma de gerir aqui é a CP8, cara, já está bem legal. O que você está promovendo aí como CEO para melhorar a gestão? Eu quero saber o seu plano. Ó, está aqui o plano de melhoria. Putz, cara, a gente tem uma intenção de fazer isso, 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 legal. Ano que vem a gente conversa. Aí eu volto ano que vem e falo assim, Léo, e aquele plano lá? Executou? Está melhorando? Porque é o princípio da melhoria, nem se usa mais a palavra contínua, né? Melhorar, melhorar, melhorar. Então, esse ciclo todo, cara, é só beneficia a gestão empresária. É muito legal. Eu costumo falar que é um projeto que não perde, você não perde nada. Porque, legal o que o Léo falou, Então, vai ter que estudar. O que é estudar? Você vai buscar conhecimento. Qual que é a diferença das empresas? Quem tem mais conhecimento, performa mais, Então, o empresário está recebendo conhecimento dentro da empresa dele, está desenvolvendo e está sendo auditado. Olha que maravilha. Cara, se está fazendo certo, se está fazendo errado. É, não tem. É, vocês perguntaram, e vocês são certificados? O tempo não é certificado? Cara, há muitos anos, obviamente. Casa de Ferreira, ele fala muito isso. E não, o PBQPH, a gente é certificado na ESS-9001. Já chegou da gente ter auditoria? Não, não foi legal. Refaz. A gente passou, nós passamos, sem nenhuma não conformidade, o Igor, cara, quero que faça de novo, troca o auditor, não gostei. Agora, uma política lá da Templo, as auditorias, elas não podem ser avisadas, a gente não sabe da auditoria. É assim, entra aí, você está sendo auditado para o funcionário. Porque nível de uma... Mão para trás, mão para trás, não mexe nada. É, a gente tem que ser, a gente tem sede de... O que é a coisa mais maravilhosa aqui? Isso é para tudo. Com certeza. Você está lá na academia treinando, chega o cara, não, cara, não está errado, você vai se machucar. Ô empresário, a auditoria é isso. Então, quer dizer, eu recebi o conhecimento e eu vou executar. Cara, não está legal. Vamos melhorar. Olha que maravilha. Então, você não tem como perder. E além de tudo, você ganha um certificado que você pode construir sem se capitalizar. E é muito legal falar sobre isso, que você não paga juros. Quem paga os juros é o seu cliente. falando que eu tenho muito conhecimento lá da caixa. Sim, sim, sim. Você se constrói sem se descapitalizar, sem pagar juros. Tem 250 bilhões. Quer dizer, se... A gente está falando, então, de duas... Do cara ser uma porta para ele... De acesso para ele ganhar mais e para ele otimizar custos, otimizar produtividade e tudo, desgaste interno de disc me diz, de fazer de qualquer... De cada lugar, como você disse, de um construtor, cada lugar fazer de um jeito e ele querer ter o Big Mac, ter um padrão para ter uma comunicação mais alinhada. Então, são N benefícios que esse incorporador que está escalando ele vai ter através disso. E como que funciona a consultoria da Temple nesses casos para ajudar esse incorporador? Se vocês puderem passar um overview do que vocês fazem, como vocês podem ajudar e como vão nos ajudar também a CP8 nesse processo? Acho que o Rodrigo já antecipou até um pouco disso. Nós somos os pioneiros, os criadores de uma solução de consultoria através de tecnologia. Então, nós somos uma consultoria tecnológica. O incorporador, o consultor nos contratou, ele recebe um login e senha para acessar o nosso portal de prestação de serviço, onde ele vai consumir em doses homeopáticas, passo a passo, todo o processo de transformação. Exemplo prático. Poxa, tem que fazer análise SWOT, força, fraqueza, ameaça e oportunidade da empresa. A gente tem um método, a gente transfere um pouco de conhecimento, ele executa e tem o apoio do nosso especialista full-time. Uma consultoria tradicional, talvez ele recebesse lá um consultor uma vez por semana, uma vez por semana, oito horas por semana, não, aqui é full-time. Então, ele tem esse, todo esse serviço disponível 24 horas por dia. É simples assim, eu gosto de manter super simples. Então, através dessa plataforma, ele vai consumir desde o Boas Vindas até o Certificado na mão dele. Nosso serviço é muito robusto, então, tudo que ele precisa já está desenvolvido e atestado. Eu vivo de você algumas vezes, você fala assim, pô, eu sou chato pra caramba, você, vendo como um empresário extremamente detalhista, já tem empresa tudo na palma da mão, já tem muita coisa pronta. Mas tem gente me ouvindo aqui, nos ouvindo aqui, que não tem nada. Pra quem não tem nada, não se preocupa. Poxa, mas eu vou ter que ter a FVS? Não. A gente vai dar a FVS pra você. Pô, mas eu não tenho nenhum processo aqui, procedimento, eu até sei como é que faz pra sentar o piso. Mas eu não tenho isso escrito. Calma, a gente vai dar isso pra você também. E junto com você, a gente vai adaptar pra sua realidade. Porque tem diferentes realidades nas empresas. E essa é a consultoria da Templo. Durante todo o horário comercial, você clicou 45 segundos, alguém do nosso time te atende. Você vai ter um consultor especialista à sua disposição, que é o seu consultor referência. Mas como o nosso time é grande, o consultor casa, se é de férias, fica doente, você nunca vai ficar na mão. Também ser humano. Exato. todo o seu histórico, todo o histórico de atendimento registrado na plataforma. Então não tem aquela coisa de ter que contar a mesma história pra diferentes pessoas, tá tudo lá bonitinho. A gente tem um cronograma desde o dia zero, então você não fica no escuro. Você sabe o que vem pela frente. Então isso é extremamente controlado. E o que eu gosto de dizer do nosso trabalho é a paixão que a gente tem pelo cliente, pelo processo. Nós não somos uma empresa de consultoria interessada na certificação pela certificação. Nosso lema, inclusive, é fortalecer empresas. A gente quer ver uma CP8 maior. Hoje fatura quantos milhões? Aqui, alguns anos, depois da nossa consultoria, a gente tem que faturar mais alguns milhões. E que a gente seja parte dessa solução, parte dessa trajetória. Então a gente tem muito... Eu uso essa expressão, o olho brilhando, a barba escorrendo, tesando o negócio. Pra fazer os nossos clientes prosperarem. Então, além do PBQPH em si, nós sempre ajudamos os clientes com outros núcleos que ele pode optar. Como marketing, venda, gente, cultura, estratégia de gestão, governança. E toda a base de crescimento. Puxa, Igor, cresceu? Vamos olhar pra segurança da informação? Vamos olhar pra um ISD? Vamos olhar pra... Sustentabilidade. Sustentabilidade. Outras questões que fazem parte desse crescimento. Nós vamos estar com você em todos esses momentos. Então é dessa forma que a gente tem ajudado o mercado. Legal, legal. E como que faz pras pessoas que estão ouvindo entrar em contato com a Templo? Muito legal. Olha, tem um desafio legal aí. Se você digitar PBQPH, quase impossível não encontrar Templo. Se você digitar Templo, você vai nos encontrar. Com certeza. Templo Consultoria. templum.com.br ou PBQPH procurando, você vai nos encontrar. Eu estou lá no Instagram com Igor, underline, Furniel. Uso mais o LinkedIn até do que o Instagram. Estou olhando mais pra isso. Rodrigo, eu também. Estou lá no LinkedIn. Rodrigo Furniel. TikTok. TikTok. Ainda não? E o teu público, eu quero deixar registrado aqui, admiro demais o trabalho de vocês. Obrigado. O trabalho de educação que você faz, pra mim é, cara, assim, eu tenho muito orgulho de encontrar empresários e o prazer de hoje ter você no nosso ecossistema que incentivam e impulsionam o ciclo virtuoso. Através de você, outras pessoas realizam os sonhos, os desejos que realizam sonhos e desejos de outros lá na ponta e esse ciclo, participar desse ciclo pra nós é sempre um prazer. Então, eu quero que a tua audiência me tenha como disponível pro que for necessário nesse tema. Você, em especial, já tem meu apoio incondicional, seja pra promover outros momentos de educação, levar conhecimento sobre esse tema pro seu público e qualquer coisa que você precisar na jornada, por favor, conta comigo. Sim, muito obrigado mesmo. Vamos ver se a gente ajusta depois, nos próximos dias, nas próximas semanas, a participação de vocês lá no CP8 Summit em São Paulo. Vai ser dia 13, 14 e 15 de São Paulo, 14 e 15 de setembro na Expo Center Norte. Que legal. Estaremos lá. Vai ter mil pessoas lá, muitos incorporadores que estão começando, muitos incorporadores que já estão escalando e estão realmente precisando de ajuda como vocês. E mesmo quem está começando, cedo ou tarde, muito em breve, vai precisar de uma assessoria. Então é um bom lugar pra vocês estarem, pra quem está nos ouvindo aqui também conhecer o Igor, conhecer o Rodrigo, a equipe da Tempo lá. Então fica o convite pra vocês estarem lá presente com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Com certeza será um prazer, Léo. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem vindo aí se deslocado de Campinas, de Floripa e estar aqui presente com a gente, almoçar com a gente. Mas é difícil, né? Vim aqui, né? Não é muito difícil, olha o que ele falou. É convidativo, né? Mauneário, será que eu vou? Ótima desculpa, né? Uma bela desculpa pra descer pra Santa Catarina. Legal demais. E a gente espera receber vocês muito em breve novamente. Obrigadão, irmão. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. Obrigado, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.